Música Música Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é salvar Este samba que é misto de maracapu É samba de preto feio, samba de preto fio Mais que nada, um samba com pressão legal Você não vai querer que eu chegue nesse mar Música 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 Música